Fala galera, galerinha! Estamos aqui então com o nosso segundo vídeo desta incrível pedaleira Mower Preamp Live, mas agora nós temos o Mower Baby Bomb aqui, que é a potência ligada na caixa 4 de 12, vou colocar uma foto para vocês aí na Angle, microfonada com um SM57, estou com a guitarra Charvel afinada em Mi, vamos conferir para ver como é que está esse som aqui. Bem aceitável, pessoal, muito aceitável mesmo. Então qual é a ideia desse vídeo para vocês? É mostrar que você pode usar a Mower Preamp Live no seu set de pedais como se fosse um pedal de distorção normal. Quais são os benefícios? Você tem distorção e simulação de gabinete aqui dentro, para você poder usar na 4 de 12 no palco e até mesmo mandar para a mesa de som para o PA da casa. Então o som de base é pura e simplesmente isso. O cabo está vindo aqui entrando no afinador, para vocês verem que não altera em nada. O afinador continua sendo afinador, com a guitarra desafinada, mas vamos lá, tá bom? Aí vem para ela e dela vem para o Mower Baby Bomb, que é a potência e da potência vai para 4 de 12. Ela tem um sistema de loop dentro dela, que é onde eu liguei o delay, tá bom? Então o que a gente faz? Você salva no banco que você quiser, aí você aperta esses dois botões aqui. Está vendo o FX Level? O que vai acontecer? O FX Level vai acionar a sua cadeia de pedais que está no loop. Vamos testar isso? Olha só. Agora eu vou ligar o delay. Viu só? Então o FX Loop com o ledzinho verde tem que estar acionado. Tem um outro modo de funcionamento desse loop, que é você usar essa pedaleira no Sandy Return de um amplificador. Como que a gente faz? Você segura aqui por aproximadamente 5 segundos e o ledzinho vai mudar para vermelho, tá vendo? Aí você consegue fazer a ligação dela passando no Power Valvulado e usando a distorção dela aqui, tá bom? Para sair desse modo, você segura e volta para o modo de loop, onde você pode usar os pedais, tá bom? Se essa luzinha não tiver acionada, eu vou ligar o delay, ó. Não vai funcionar. Ouviram? Vou ligar o loop agora. Vou endereçar para o loop funcionar. Vamos ver? Vocês entenderam, né? Então tem que estar acionado. E isso eu salvo aqui nesse banco, ó. Quando eu volto para o banco de base, base, eu tiro o acionamento do loop e quando eu vou para o banco de solo, o acionamento do loop está acionado. Um detalhe aqui, eu nunca ouvi o Boss DD6 soar tão bem na minha vida inteira como ligado nesse sistema aqui. Deem uma ouvida, tá galera? Sensacional, né? Sensacional. Se você quiser ainda, você pode entrar com um SD1 ou um TS9 aqui na frente e e boostar os efeitos dela, tá? As distorções. Só que não precisa. Vamos ouvir de novo. Esse som aqui que eu tô gravando para vocês é o preampzinho EVH 5153, tá? Escutem aí como ele tá. Bem aceitável, né? Passando pela potência aqui, que é o More Baby Bomb, olha onde tá o volume dele. O volume dele tá praticamente, sei lá, em 15%. Como a gente tá usando o sistema microfonado, se eu mexer nele aqui, vai dar uma estragada, mas eu vou mexer para vocês verem. Tá desligado, ó. Vocês conseguem ouvir as cordas da guitarra, agora eu vou aumentar ele, ó. E ele tem essa chavinha, que é warm e bright, ou seja, mais escuro, mais claro. Vamos ver? Só que tem que abaixar o volume para mexer nela, que senão dá um pequeno pop. Vou colocar no bright agora, hein? Vou colocar no warm. Ou seja, você pode usar os dois modos, e aí você segura a mão no botão de presença aqui, tá vendo? Esse master da pedaleira também controla o volume de saída dela. Alimentei tudo isso, né? Com a fonte dela, tá? A fonte do Baby Bomb, que é diferente, e o Amor Micropower tá alimentando o delay e o afinador, tá bom? Tudo isso, de novo, tá sendo passado microfonado na caixa Angle 4 de 12 Oversized, microfonado com um SM57, entrando na minha interface e gravando direto o som para vocês aí, tá bom? Vamos mudar o banco aqui para ver se tem um outro som legal para mostrar para vocês? Vamos lá. Esse banco aqui é o clone do Friedman, B-100, tá? Se eu quiser ligar, ó, tá vendo? Acionar o loop aqui, como é que eu faço? Aperto esses dois, ligo meus pedais de loop. Se vocês quiserem, tiveram a curiosidade de saber, que timbre maravilhoso é esse de captador de braço, é o 59, tá? Na Charvel. Galera, então é isso, tá? Preamp Live, indo para o More Baby Bomb, uma potência de 30 watts, classe D, tá certo? Vou mostrar a caixinha dela para vocês aí, para vocês darem uma olhada. E esse é o segundo vídeo dessa série aí, que vão ter alguns vídeos para vocês entenderem perfeitamente como que funciona esse sistema aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, sei que vão surgir dúvidas, tá? Mas me informem aí que a gente vai conversando. Próximo vídeo eu vou fazer o Tony Capture dela, tá? Que é capturar o som de um cabeçote real, valvulado ou transistor, beleza? Valeu, galera, e até o próximo vídeo! Valeu!